Uma emissora de televisão foi tomada durante uma transmissão ao vivo por criminosos no Equador. Em meio à escalada de violência no país, o presidente Daniel Noboa decretou nesta terça-feira conflito armado interno. A medida autoriza a intervenção do Exército e da Polícia Nacional no país a atuar contra facções criminosas.